Placas veiculares no padrão Mercosul. Como será que terminou essa novela? Olá, eu sou o Professor Carlão. Muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Se você já é inscrito aqui no canal, já vai deixando aí o like, porque o YouTube entende que você gosta do conteúdo, além de ajudar a recomendar para outras pessoas. E se você chegou agora, se inscreva, porque se você gostar de mobilidade urbana, trânsito em geral, certamente vai aprovar nosso conteúdo. Depois de uma certa polêmica, algumas pessoas questionando a eficácia dessa mudança, as placas do padrão Mercosul silenciaram, mas há sim uma definição. Já há, inclusive, uma nova data para sua implantação e, consequentemente, sua substituição. Dia 1º de dezembro de 2018. Isso mesmo, logo, logo. Mas essa substituição será obrigatória para todo mundo? A resposta é não. Essa data é a data limite para que os órgãos implementem a substituição, mas apenas para veículos novos, ou seja, aqueles que vão ser registrados, emplacados pela primeira vez, quando forem transferidos de município, quando for transferida sua propriedade, ou seja, vendi para outra pessoa, ou nos casos em que a recomendação seja a de substituir as placas. Por exemplo, quando a gente perde em um alagamento, por exemplo, a nossa placa e tiver que substituí-la, já terá que ser no novo padrão. E nos demais casos, quando deverá ser substituída para todas as pessoas de uma forma geral? Essa foi a principal alteração que ocorreu em relação ao que estava estabelecido antes. O prazo anterior de 5 anos, ou seja, todos os demais veículos deveriam substituir até 2023, 2023, não haverá mais nenhum limite. Isso mesmo. Se você quiser permanecer com o seu veículo, não vai vendê-lo, não vai mudar de município, e vai ficar com ele até que ele venha a virar uma sucata, ele vai poder permanecer, sim, com o padrão atual. Mas caso eu queira permanecer com o veículo, não mudei de domicílio, não vou vendê-lo, não teve necessidade de substituir as placas, mas eu queira, de forma voluntária, substituí-la. É possível? A resposta é sim. Voluntariamente, qualquer pessoa poderá substituir, se assim desejar. Aliás, particularmente, acredito que boa parte das pessoas vão ir nesse caminho. Afinal de contas, é uma placa bonita, moderna, e muitas pessoas tendem, pelo menos eu acredito nisso, a substituí-la para entrar na onda, para entrar na modernidade. O que você acha? No seu caso, você tende a ser um desses voluntários que, por iniciativa própria, vai alterar a placa? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. E se você quiser conhecer alguns detalhes desta nova placa, se inscreva, ative as notificações, porque o próximo vídeo eu vou falar disso. Um grande abraço a todos!